Olá gente, as Paulinas estão lançando o seu novo portal, Universo Paulinas, e a gente sabe que nesse tempo confuso dos mundos das comunicações, mas também com muitas possibilidades, é importante o trabalho nas plataformas de internet, e o Papa Francisco costuma nos dizer que nós devemos aproveitar essas plataformas, essas novas possibilidades, para comunicar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é a verdade, porque por ali também vão circular muitas vezes em outras plataformas, as mentiras, as calúnias, as fake news. Então eu sugiro que vocês possam acessar o portal das Paulinas, e ler ali os textos, os artigos e as notícias que estão ali. Eu mesmo publico ali, um dos últimos textos meus publicados, foi sobre a Mata Atlântica, aquela que maravilhou pelo Vaz de Caminho. Desejo sucesso ao portal, e que ela comunique aquilo que é de interesse para o mundo da evangelização. Eu sou Roberto Malvez, Gogo, somos articulistas do portal. Sucesso! Tchau! 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 Tchau!